Olá pessoal, tudo bem com vocês? Queria apresentar para vocês nossas mudas de caju anão, olha o que é a qualidade, planta linda, muito bem cuidado, plantas com 1 metro, 1 metro e 20, olha só, muito lindas, plantas prontinhas para produzir, pessoal, olha só, olha só, caju anão pessoal, olha só a qualidade da planta, planta bem cuidada e produz um fruto maravilhoso, que é o caju anão, produz aquele fruto vermelho, mais doce, muda perfeito, muda muito bem cuidada, caso vocês tenham interesse é só clicar aqui na descrição que já direciono vocês lá para o nosso site, fico aguardando o contato de vocês.